Após conseguir seus primeiros clientes no tráfego local, temos caixa para começar de vez o estudo do que realmente vai elevar o patamar do Isaac na internet e trazer para ele a liberdade financeira. O meu diferencial para os meus concorrentes é o seguinte, eu procuro muito e analiso os meus concorrentes, eu identifico o que eles estão fazendo, que está funcionando e aprimoro e trago isso para o Brasil. E por que eu digo trago isso para o Brasil? Porque eu não acho os concorrentes do Brasil, eu acho os americanos. Então eu sempre procuro pelas pessoas que estão vendendo muito lá nos Estados Unidos, eu esqueço brasileiro, porque o Brasil ele é sempre o último a surfar alguma onda. Então eu foco principalmente em identificar o que os americanos estão fazendo que está dando muito, muito certo. Depois eu penso na promessa do meu VSL. Como eu te disse, VSL é Video Sales Letter, tá? É um vídeo de vendas. Então eu penso em qual que será a promessa que eu farei neste VSL. Quarto passo, analisar se você consegue entregar o que você acabou de prometer. Se eu te falar assim, Isaac, eu vou te ensinar a ganhar mil reais em um mês. Eu consigo. Isaac, eu vou te ensinar a ganhar cem milhões de reais em um mês. Nem eu sei como é. Então eu tenho que fazer uma análise se eu consigo entregar o que eu te prometi. Por exemplo, emagrecimento. Ah, eu vou prometer para a pessoa que ela vai perder 5 quilos em um mês com algum método de emagrecimento. Ok, qual método? Esse método é comprovado? Quantos quilos de perda de peso ele consegue trazer para a pessoa? Quem criou o método tem embasamento científico? Então você precisa fazer uma análise bem cautelosa sobre a promessa que você fez no VSL. Depois, o quinto passo é pesquisa sobre o público. Você precisa entender com quem você está falando, quantos anos a pessoa tem, quais são os problemas dela, quais são os sonhos, os medos, os anseios, o que ela quer, o que ela não quer e o que ela acha que quer, o que ela acha que não quer. Então você precisa realmente fazer uma pesquisa completa para entender tudo sobre o seu público. E o sexto passo, escrever o VSL. Nessa parte, você vai seguir um framework. É o que eu chamo de passo a passo ali, digamos, para você escrever um VSL. E o framework que eu utilizo é o framework do Stephan George. Ele é um copywriter americano e ele já faturou mais de 700 milhões de dólares em vendas. É um cara muito brabo. E, bom, depois eu vou te mandar esse script e você vai escrever o VSL seguindo esse passo a passo. Cara, esse script ele é muito didático. Basicamente ele fala assim, olha, quebra o padrão. Aí você tem que quebrar o padrão. Como é que você quebra o padrão no emagrecimento? Fala de uma pessoa que está acima do peso. Fala de uma pessoa que está triste porque está acima do peso. Enfim, tem tudo detalhado lá para você escrever e também tem tudo dentro da mentoria. Depois que você escrever esse VSL, você vai pegar o texto dele e vai mandar para um locutor. Eu vou te mandar os contatos depois. Na verdade, tem os contatos do locutor dentro da mentoria. E o locutor vai narrar o texto do seu VSL. De modo que tu consiga usar no vídeo depois. VSL, Video Sales Letter. É um vídeo. Então você vai pegar a locução e vai colocar ela na edição do vídeo. Depois, você vai pegar o texto, que é a cópia do VSL. Mais o áudio e vai mandar para um editor de vídeo. Ou você mesmo vai editar. Eu posso te ensinar a editar depois. Na verdade, tem até vídeo dentro da mentoria ensinando a editar o VSL. Tu vai fazer o vídeo de vendas. O que você precisa fazer o vídeo de vendas? Isso só. E o programa de edição. Aqui, lá. Fundo Branco Letra Preta. Isso. Fundo Branco Letra Preta. Fonte Open Sans. Enfim, depois eu te passo tudo direitinho. E depois, você vai criar a página de vendas para você colocar o teu produto. Na tua página de vendas, você vai colocar a promessa do teu produto no topo. Que é o que a gente chama de headline. É o título da página. Você vai colocar a promessa do produto. Embaixo do título, você vai colocar o vídeo. E embaixo, você vai colocar provas sociais. De pessoas que já usaram o seu método e tiveram resultados. Ah, Kaique. Mas como assim? Acabei de criar o produto e já teve gente que usou? Não necessariamente pessoas que você vendeu. Ou que você ainda vai vender. Mas tem pessoas que já compraram esse produto antes. Daí, o que a gente pode fazer é enviar um e-mail para o dono do PLR, para o gringo. E perguntar, amigo, me manda aí os depoimentos das pessoas que já tiveram resultados com o teu produto. Daí, ele vai te mandar. E daí, tu coloca isso aí embaixo da página de vendas. Em formato comentário de Facebook. Pode ser formato foto. Pode ser formato vídeo. Tem vários jeitos. E o décimo passo, que é subir o vídeo em alguma plataforma de streaming. Pode ser o Vimeo. Pode ser o Viterbi. Pode ser o YouTube. Tem várias plataformas. Basicamente, como é que tu vai colocar o vídeo no meio da tela? No meio da página. Tem que ter uma plataforma que você sobe esse vídeo. E daí, você pega meio que o link lá da plataforma e coloca na página. Então, você não vai subir direto no site. Entendeu? No YouTube, dá para fazer isso também ou não? Dá. Dá para fazer pelo YouTube. Décimo primeiro passo, finalizar a página de vendas. O que é finalizar? É você olhar se está tudo certo. Título está ali. Vídeo funcionando direito. Depois, os comentários embaixo. A prova social. E o botão de compra. Legal. Tudo isso aí tem detalhado, clique a clique. Aqui nas aulas da mentoria que tu vai assistir. O que eu estou fazendo aqui agora, eu só estou fazendo uma visão geral. Um overview. Para você entender como funciona. Entrega do produto, que é o segundo estágio, é bem simples. Recapitular as promessas do VSL é o primeiro passo. Você precisa recapitular tudo o que você prometeu. Prometeu que a pessoa vai perder 1kg a cada 7 dias? Recapitula. Escreve num papel. Ah, prometi também que ela vai melhorar a respiração. Escreve num papel. Prometi também que ela vai dormir melhor. Escreve num papel. Ok. Pegou 3 promessas. Emagrecer, melhorar a respiração e dormir melhor. Então, você vai procurar por e-books para comprar que sejam congruentes com essa promessa. Como é que você vai procurar? Você vai digitar o nome. Por exemplo, é dormir melhor. Você vai escrever dormir melhor PLR Course no Google. Só que não é em português. É em inglês. Você vai escrever no Google o tradutor. Dormir melhor e vai traduzir para o inglês. Vai dar Sleep Better, que é dormir better e melhor. Então, Sleep Better ou Better Sleep, sei lá. Coloca isso no Google mais PLR Course. Então, o próximo passo, você vai procurar aí os e-books, por conteúdos que sejam congruentes. Então, você vai achar os e-books que entregam o conteúdo de acordo com a tua promessa. Por exemplo, vai ter que achar algum e-book que fale sobre respirar melhor, dormir melhor e emagrecer. Isso daí tem que ser muito congruente. Então, tem que ser muito íntegro com a entrega do conteúdo. Tem muita gente que cria produto, que promete muita coisa e não entrega nada. Isso daí não é algo íntegro. E definitivamente não é o que eu quero que você faça. Eu quero que você seja uma pessoa íntegra que venda produtos realmente bons, que tragam resultado. Terceiro passo, traduzir por conta própria ou delegar para o tradutor. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar todo o conteúdo em inglês, colocar no Google Tradutor e vir adaptando. O Google Tradutor traduz muito bem. A gente traduz ali por ele e vai adaptando palavra por palavra. Ah, se ele falou alguma besteira ali, tipo, compre no São Paulo a chá camomila. A gente vai adaptar. Compre em São Paulo o chá de camomila. O Google Tradutor às vezes ele dá uma bugada, mas o nosso trabalho é só adaptar ali e redigir o texto. Quarto passo, diagramar no Canva. Tu não precisa fazer uma diagramação, um conteúdo muito, muito bonito. O principal é realmente você entregar o que você prometeu no teu VSL, tá? Então, aí o que seria diagramar? Diagramar é basicamente você fazer ali um texto com algumas imagens, uma capa bonita, colocar um parágrafo. Personalizar aquele book. Isso, isso. Deixar ele bonito ali, mas não precisa ficar alguma coisa, tipo, nível profissional. Você tem que focar no conteúdo do produto. O conteúdo do produto tem que ser bom. Até porque a imagem, isso e aquilo, traz uma experiência para o usuário. Ok. Só que isso não deve ser o foco no início. No início da criação do TPLR, não, definitivamente, tem que focar em entregar um conteúdo bom e fazer mais vendas. Não em deixar ele bonitão, todo cheio de frufru e coisa e tal. Então, tipo assim, o conteúdo do produto, ele é importante, mas o que faz vender mesmo... É a venda, é a mensagem de vendas. É o teu VSL, tá? Então, por isso que, tipo, é indiferente se você, ah, beleza, se eu deixar mais bonito aqui o meu e-book, eu vou vender mais. Não. O que faz vender é a mensagem de vendas. É o teu VSL, beleza? Então, depois, diagrama no Canva, legal. Depois, finaliza o e-book. E o que é finalizar o e-book? É simplesmente revisar se você entregou tudo o que prometeu no seu VSL, legal? Terceiro estágio é o estágio de configurações. Você vai criar uma conta, uma plataforma, pode ser a Qify, e lá na Qify você vai cadastrar o seu produto. Depois de cadastrar o produto, você vai configurar o checkout, que é a página de pagamento. Configurou o checkout? Vai pegar o link do teu checkout e vai colocar lá no botão da página de vendas. Isso daí é um detalhe muito importante. Se você não pôr o link do checkout na página de vendas, a pessoa vai ir para onde para comprar o teu produto, tá? Então, o teu checkout funciona como se fosse tua conta bancária. A pessoa vai passar o cartão e vai cair o dinheiro na Qify, se você saca da Qify para tua conta. Legal. Depois, você finaliza as configurações, está tudo certo. E aí, vem o quarto estágio. O quarto estágio, esse é um estágio de revisão. É um estágio onde você vai revisar se existe algum problema na sua mensagem de vendas. Ah, o vídeo não carrega. A página, por exemplo, pode estar lenta. Se todos os elementos da página estão carregados. Se o link do checkout está tudo certo, tá? Então, você precisa revisar se está tudo certo com a tua mensagem de vendas. E por último, de revisão, você vai comprar o produto em algum cartão de crédito para ver se o produto chega no teu e-mail. Então, às vezes, as pessoas estão comprando lá, não está chegando e você está vendendo. E daí, elas vão pedir muito reembolso. Então, você precisa analisar se os produtos vão chegar, tá? E aqui na mentoria, tem detalhes. Tudo isso aqui, ó. Tudo, tudo. Como que você vai escolher o nicho na prática, procurar analisar seus concorrentes, pensar na promessa. Tem como escrever o VSL. Tem duas aulas, tem tipo mais de quatro horas de call escrevendo o VSL. Tem contato de vários locutores. Página de vendas. Como criar a página de vendas da maneira mais fácil possível. Recapitular a promessa. Procurar e-book. Tem tudo também. Traduzir o conteúdo. Diagramar no Canva. Tem absolutamente tudo dentro da mentoria. Show! Agora, vou te deixar aqui. Você vai assistir essas aulas. Eu vou voltar aqui daqui umas 48 horas pra você ter tempo de estudar, analisar bem e ver com calma. E eu já quero que você coloque a mão na massa. Vamos começar a criar o produto o quanto antes. Fechou? Tá, então tipo em 48 horas eu tenho que estudar tudo isso aqui e já pôr em prática. Exato. Esse é o segredo. Estudou, coloca em prática. Estudou, coloca em prática. Mas mesmo assim eu continuo também. Traz mais clientes. O tráfego local. Exato. Você tem que saber gerir o seu tempo. O empresário de verdade, ele sabe que gestão do tempo é tudo. Então você vai ter tempo pra você focar em um projeto. Você vai ter tempo pra focar em outro. Você vai ter tempo pra focar em outro. E outra coisa. Tu também tem que continuar estudando outras coisas. Por exemplo, mindset, comunicação, oratória. Postar stories no Instagram pra você mostrar pro pessoal que você está fazendo. E se você é um empresário e tem alguma empresa que você quer que o Isaac rode tráfego, é só mandar um e-mail. O e-mail dele tá aqui na tela. Vai fazer um bom trabalho pra eles, Isaac? Ah, com certeza. Vai fazer um bom trabalho. Aliás, até um pouco melhor que o Kaique ainda. Ah, quero ver então, hein? Tá, chega de conversa. Você tem 48 horas pra você se virar e assistir o curso. Então chega de conversa. Você tem 48 horas, já te passei o acesso da mentoria, já te passei qual que é o conteúdo específico. E 48 horas pra fazer o pau quebrar. É isso aí. E 48 horas pra você irá. O que é isso?